Essa é a sala d'Alton Trevisan, do Museu Guia do Vieiro, autorizada pelo autor, que na realidade é nosso amigo desde a minha infância. Temos os livros editados no Brasil, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e também os livros dos demais países, Alemanha, Itália, Polônia e Nova Iorque, o último livro editado sobre o D'Alton Trevisan. Nós temos todo esse material que ele fez questão de doar ao museu, com a finalidade de divulgar o seu trabalho. Na época em que não existia computador, textos que ele enxugava para transformar nos contos bem enxutos. Ele mesmo nos forneceu esses textos da forma que ele fazia. D'Alton Trevisan é o maior contista da língua portuguesa hoje. Era interessante que esse trabalho dele fosse mostrado também no teatro. O texto dele é muito teatral. E quando eu estive na Fundação Cultural e no Teatro Guaíra, convenci o D'Alton a ceder os seus textos para o teatro. Convidei o diretor de São Paulo, Adhemar Guerra, que era um fã incondicional do D'Alton Trevisan. Ficou muito feliz, veio, fez uma... Não conhecia o D'Alton, apresentei ao D'Alton. E a Adhemar Guerra chegou a montar uma peça para mostrar para o D'Alton. Um dia nós chegamos no Guaíra, e ele montou com atores uma peça, e o D'Alton se convenceu que estava na mão de um grande diretor brasileiro. E autorizou o uso de seus contos no teatro, desde que não se mudasse uma vírgula no texto. E ele realmente respeitou. Aí nasceu o Vampira Polaquinha, que fez um sucesso muito grande. Em seguida, o próprio Adhemar Guerra montou Mistérios de Curitiba. Depois, outras montagens que saíram, que seriam O Vente do Minotauro, Macho Não Ganha Flor e Virgem Louca. Esses textos passaram a ser montados por outros diretores de Curitiba. É a única sala existente que ele autorizou e que está à disposição dos curitibanos para consultar quando desejarem. O Vente do Minotauro O Vente do Minotauro O Vente do Minotauro